Olá pessoal, meu nome é José Carlos e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer a recuperação de senha do usuário de vocês da plataforma, tá ok? Então é muito simples, a gente vem aqui, clica em esqueci minha senha, digita o e-mail cadastrado na plataforma e clica em enviar, confere aqui se digitou certinho o e-mail para que possa chegar na sua caixa de entrada, o e-mail foi enviado, aí você vai lá no seu e-mail e vai aparecer aqui, autismo legal, recuperação de senha, você pode clicar nesse link aqui, se por acaso não conseguir clicar no link nem no botão, você pode copiar e colar esse link no seu navegador, eu vou clicar aqui no botão, ele abre aqui e eu vou colocar a minha nova senha, repetindo para que possa garantir que as duas estão iguais, se por um acaso eu fizer errado, o sistema vai avisar que as senhas são diferentes e enviar senha alterada com sucesso, ok? É simples, se por um acaso não chegar o e-mail na sua caixa de entrada, você checa lá em lixo eletrônico, em spam, para que possa ter acesso ao link. Lembrando que esse e-mail tem que ser exatamente o mesmo e-mail que foi cadastrado na primeira vez. Nós vimos alguns casos de cadastro que a pessoa colocou gmail.com.br e era gmail.com e aí não conseguia fazer o acesso, então bastante atenção na hora de cadastrar o e-mail na criação do usuário, para que tudo possa funcionar direitinho. Na dúvida, mande e-mail para a gente que a gente dá uma olhada e auxilia vocês, ok? Um abraço e até a próxima.